O que quero fazer neste vídeo é pensar em todas as formas de representar dados. Aqui temos uma lista de, e estou a usar isto apenas como exemplo de dados, uma lista de classificações do último teste, por exemplo. Então, a Ana teve 90%, o Bruno teve 95%, a Cláudia teve 100%, a Ema também teve 100% e a Filipa teve 80%. Esta é apenas uma forma de representar dados. Lembrem-se, os dados são apenas informação registada. Pode ser numérica, como esta, pode ser quantitativa, quando registramos números, efetivamente, ou até podíamos registrar informações como a apreciação que eles fazem do teste. Podíamos registrar dados como gostei muito, gostei mais ou menos, ou não gostei. Ou podíamos classificar a apreciação numa escala de 0 a 5, que seriam números, mas números que serviriam para medir as opiniões das pessoas ao contrário do que acontece aqui, em que temos números que medem as classificações. Bom, a verdade é que existem vários tipos de dados. Não quero aprofundar muito isso. Vamos pensar nas diferentes maneiras de representar estes dados. Esta é uma delas. Podemos ver isto como uma tabela em que temos o nome, deixem-me... E depois, a classificação. Temos a coluna dos nomes e depois temos a coluna das classificações. E posso construir uma tabela. Isto parece, claramente, uma tabela. Assim. Esta é uma maneira. E é uma maneira muito frequente de representar dados. Assim. Aliás, este é o tipo de base de dados mais tradicional. Registramos, muitas vezes, a informação em tabelas como esta. Mas também o podemos fazer de outras maneiras. Também podemos registá-la através de um... Daquilo a que, muitas vezes, chamamos gráfico de barras. Podemos pôr as classificações aqui, no eixo vertical. E podemos pôr os nomes aqui. E vejamos as classificações. Vamos lá ver. Se calhar escrevo aqui. 50. É melhor marcá-las todas. Aqui é o 10, 20, 30. Ficou demasiado grande. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e depois o 100. Então, aqui é o 100. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 50. Depois, podemos pôr as pessoas uma a uma. Começamos pela Ana. A Ana teve 90 no teste. Por isso, a barra irá até 90. Esta é a barra da Ana. Depois, temos o Bruno, que teve 95. Então, ficará entre 90 e 100. Será mais ou menos aqui. O Bruno teve 95. Fica mais ou menos assim. Bruno. Esta é a barra do Bruno. Depois, temos a Cláudia, que teve 100 no teste. Bem, a ver se... Não se esqueçam de que estou a desenhar o gráfico à mão. Por isso, não é tão preciso como se fosse feito a computador. Esta é a barra referente à classificação da Cláudia. A Ema teve uma classificação igual à da Cláudia. Portanto, a classificação dela vai ser... Deixem-me usar a cor. A cor da Ema também teve 100. Portanto, Ema, Ema. E, por fim, a Filipa teve 80. Portanto, 60, 70, 80. A Filipa teve... Teve 80. Esta barra representa a classificação da Filipa. Aqui. Esta é outra maneira de representar os dados. E aqui temos uma representação muito visual. No entanto, a informação é a mesma. Podemos procurar o nome e ver que classificação teve. A Ana teve 90. O Bruno teve 95. A Cláudia teve 100. A Ema também teve 100. E a Filipa teve 80. E há ainda outras maneiras de representar esta informação. Na verdade, às vezes nem sabemos os nomes. Nesses casos, temos menos informação, mas podemos ter uma lista de classificações. Imaginem que o professor diz... Aqui estão as 5 classificações obtidas no teste. E na lista, constariam 90, 95, 95, 100, 100, 100 e 80. Se estivessem listados, se só tivéssemos estes dados ao nosso dispor, teríamos menos informação do que temos neste gráfico de barras ou do que aquela que temos nesta tabela. Aqui, além de sabermos as classificações, também sabemos quem as teve. Aqui, sabemos apenas a lista de classificações. Mas há ainda outras maneiras. Não quero que este seja um vídeo exaustivo de todas as maneiras de representar dados, mas também podemos representá-los pela frequência das classificações. Portanto, a frequência de classificações. Aqui. Ao invés de escrevermos os nomes, podemos escrever as classificações. Vejamos. Podemos dizer que isto é 80, 85, 90, 95 e 100. Depois, podemos registar a frequência com que as pessoas tiveram estas classificações. Quantas pessoas tiveram 80% no teste? A Filipa foi a única a ter 80%, por isso, pomos apenas um ponto aqui. Ninguém teve 85. Uma pessoa teve 90, por isso, pomos um ponto aqui. Outra pessoa teve 95, por isso, pomos este ponto aqui. E houve duas pessoas a terem 100. Então, pomos 1 e 2. Vejamos. O outro 100% é o desta cor, por isso, vamos usar a mesma cor. Não é fundamental criar um código de cores assim. Esta é outra forma de representar. Vejam. Neste eixo, podemos ver os números. Isto diz-nos quantos 80 houve, ou quantos 90 houve, quantos 95 e quantos 100. Portanto, este gráfico aqui tem os mesmos dados que esta lista de números. É apenas mais uma perspectiva diferente. Depois de termos os dados organizados de uma destas formas, podemos começar a fazer perguntas interessantes. Por exemplo, podemos perguntar qual é a amplitude dos dados? Qual é a amplitude dos dados? A amplitude é a distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Portanto, a amplitude destes dados vai ser a diferença entre a pontuação mais alta, e a pontuação mais alta é 100, e a pontuação mais baixa, 80. Então, a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. É a classificação máxima menos a classificação mínima. Portanto, é 100 menos 80, que é igual a 20. Isto dá para ter uma noção das coisas. Dá para ter uma noção da variação das notas. Também podemos perguntar-nos quantas pessoas tiveram menos de 100. E são perguntas interessantes. Abaixo de 100. E podemos responder a essa pergunta. Aliás, podemos responder a qualquer uma destas perguntas através de qualquer uma destas formas de representar dados. Se quisermos saber quantas pessoas tiveram menos de 100, bom, uma, duas, três. Quantas pessoas tiveram menos de 100? 100 é aqui em cima, portanto, serão uma, duas, três. Quantas pessoas tiveram menos de 100? Uma, duas, três. Quantas pessoas tiveram menos de 100? Uma, duas, três. Portanto, independentemente do modo de representação usado, a resposta seria sempre 3. E também podemos perguntar-nos qual é a classificação mais frequente. Portanto, mais frequente. Mais frequente. Mais uma vez, podemos responder a essa pergunta observando qualquer uma destas formas de representação dos dados. Podemos olhar para a tabela original e ver que há apenas um 90, um 95 e um 80. E há dois 100. Então, podemos dizer que a classificação mais frequente é 100. Aqui, também podemos ver isso. Temos dois testes com 100 e apenas um com cada uma das outras classificações. Aqui, também podemos ver dois 100. E aqui, talvez tenhamos o mais evidente se o objetivo for observar a frequência. Há, aliás, há quem chame isto gráfico de frequência. Também há quem lhe chame... Bom, o não oficial é chamado muitas vezes gráfico de frequência. E aqui, podemos ver que o mais frequente é o que tem mais pontos, que é 100. Bom, mas esta é apenas uma abordagem superficial da forma como podemos observar dados e das diferentes formas de representar os dados. Mas aquilo que quero que retirem daqui é que estas são várias formas diferentes de representar os mesmos dados. E talvez consigamos inventar outras formas de o fazer. E aí